Oi pessoal, sou o Cartola e hoje vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer uma ponta para esse ferro de solda aqui que eu comprei para um amigo com o objetivo de soldar plástico. O meu ferro de solda vem com uma ponta, na maioria das vezes, pontiaguda, uma ponteira pontiaguda e para soldar plástico o ideal é uma ponteira chata, parecido com o mais chato de fenda talvez. Bom, vocês vão ver como eu vou fazer. Vamos lá para a oficina? Antes de começar a fazer a ponteira nova, vou mostrar aqui para vocês o ferro que eu mais uso para soldar meus plásticos com a ponteira que eu fiz, que não apareceu ainda no primeiro vídeo que eu fiz sobre soldar plástico. Então isso aqui é uma ponteira de aço que eu achei mais adequada para o processo que eu sugeri de soldar plástico, ok? A 45 graus aqui dobrado, aí eu atinjo com inclinação tanto vindo por cima assim, quanto vindo de lado assim na peça. Às vezes você quer soldar o interior de alguma peça assim, às vezes você está na superfície e quer soldar, simplesmente vai fazendo assim. Bom, primeiro vamos abrir, né? Está aí o ferro. Agora vamos tirar a ponta. Vou medir a ponta aqui. Um pouquinho mais de 5 milímetros. Onde o zero aqui, a linha do zero de baixo bate na reguinha de cima. E vamos procurar uma sucata aqui que tenha essa medida mais ou menos. A ponta do ferro de solda normalmente é feita com um material bom condutor. De calor, cobre revestido muitas vezes e tal. Então se você quiser fazer uma ponteira nova para soldar circuito eletrônico com estanho, o ideal é você procurar um tipo de material mais bem condutor. Não que não vá funcionar com um aço qualquer, mas o meu objetivo aqui não é que o ferro tenha todo o seu calor. Porque eu quero soldar plástico. Para plástico, 180 graus está bom. Os ferros de solda, os mais fraquinhos, costumam aquecer mais de 300 graus já. Então se eu usar um aço menos condutor de calor do que um cobre, isso para mim é até bom, porque vai evitar queimar o plástico. Ok? Bom, vamos aqui na minha baguncinha agora então. Procurar uma sucata que possa servir para a ponta. E eu já tenho alguma noção. Ó, achei uma aqui que encaixa bem. Então vou pegar ali para mim. Então pessoal, eu acabei achando esse pedaço aqui já cortado. Não no tamanho que eu preciso, mas menor do que o trambolho que eu estava achando lá. E que me serve aqui. Certo? Já posso testar aqui, por exemplo, ele entra. Ok? Então eu posso marcar aqui onde eu quero cortar ele, porque ele está grande demais. Eu vou... Não vou usar como medida esse carinha aqui, tá? Eu enfiei ali o negócio. Vou ver o quanto sobra aqui que eu quero que sobre. Vou tentar dobrar 45 graus a partir daqui, para ficar um tanto assim para fora. Então eu vou serrar aqui. Vou serrar aqui e vou dobrar aqui. Pessoal, para serrar, o ideal é que a gente tenha um apoio fixo. Firme. Certo? Eu tenho aqui um torno paralelo de bancada. Que é talvez a melhor opção para isso. E aí eu preciso de uma serra, ok? A mais simplesinha que você pode achar por aí no mercado. É uma serra desse tipo aqui. Baratinha. Que já tem um lugar para você segurar. que vai te ajudar a serrar o metal. Se você não puder ou não quiser comprar uma dessas, você pode comprar só a lâmina, de repente. Tá? E de repente enrolar um pedaço dela com papel e fita para engrossar, para facilitar você pegar. E você vai conseguir também cortar aqui. Talvez tenha menos firmeza, demore mais um pouquinho, mas vai conseguir sim. Só cuidado com a sua mão, proteja a sua mão, se possível. Eu vou proteger a minha aqui com uma luvinha. Certo? Não custa nada. E vou serrar aqui. Tanto mais firme a peça tiver, mais rápido você vai conseguir cortar. Cortei a minha peça. Agora eu vou dar uma... Tirar as rebarbas aqui com uma lima. Ok? Se você tiver um esmeril, o trabalho provavelmente vai ser mais rápido e ficar mais bem feito. Pessoal, em seguida, eu vou achatar a ponta desse metal aqui. Um bom motivo para preferir um ferro de sola com uma ponta mais fina é a facilidade depois de achatar um metal mais firme. Ok? Porque achatar é... Eu poderia simplesmente polir direto, né? Num esmeril ou com uma lima, até ele ficar chato, mas eu prefiro marretar antes. Então vamos lá. Veja aqui como é que tá ficando, né? Agora então eu vou dobrar. 45 graus. E agora eu vou... Tentar dar um acabamento no esmeril. Vamos ver. E aí E aí E aí Então, pessoal, tá aqui, 45 graus, pontuda, boa pra saudar plástico. Agora só falta testar. E eu estou usando um EPI aqui pra mexer nos merios, ok? Bom, agora é só colocar, certo, a ponteira no ferro e apertar o parafusinho pra fixar a ponteira aqui, fazendo o contato bem firme também entre a ponteira e o ferro pra que o calor seja bem passado, né? Tá aí. Então, pessoal, pra testar, eu vou basicamente conferir aqui que o meu ferro tá derretendo bem o plástico, né? Que é o meu principal objetivo. Peguei um pedacinho qualquer aqui de plástico. Tá esquentando, tá derretendo. Vai servir pra soldar plástico. E vamos ver o estanho. Tá derretendo bem o estanho também. Então, está aí aprovada a nossa ponteira de ferro de solda. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.